E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Edu, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí galera. Galera, hoje estamos aí para fazer um inbox galera, então eu sei que vocês gostam muito aí de inbox, então vamos estar fazendo um inbox aí bem rapidinho, um inbox meio rápido aí galera. Então galera, então eu comprei o Farm Simulator 17 para PS4 galera, então estou com o jogo aqui em mãos, vocês podem ver aqui galera, o jogo custou uma fortuna galera, eu acho um absurdo isso galera, o jogo é muito, muito, mas muito caro galera. Eu comprei no Mercado Livre, galera, antes de mais nada eu não estou ganhando nada com isso galera, não estou ganhando nada com essa propaganda aqui, é um inbox espontâneo aí galera, só para mostrar para vocês o jogo aí, só para mostrar para vocês aí se vocês chegarem a comprar o Farm Simulator para o PS4, então é isso que vocês vão receber, mídia física né, óbvio. Então é isso aí galera, olha só, está bem bonitinho assim, o que eu achei bem legal foi esse manual aqui, digamos assim, esse manual, esse libretinho aqui ó, é bem legalzinho aqui ó, como vocês podem ver aqui ó, socos, cheio de socos, achei bem legal isso aqui galera, vocês podem ver aqui, vou tentar mostrar para vocês aqui, o manualzinho aqui como, é o manual como fazer, como plantar, como colher, como, sei lá, como vocês podem ver aí ó, explica tudo como, como jogar, como plantar, como colher, como cuidar dos animais, como fazer tudo no jogo, passar aí para vocês ó, bem legal, achei bem legalzinho esse aqui, achei bem legal, bem interessante, é, então assim, o jogo é muito, mas muito caro galera, é, eu acho um absurdo, o jogo custou 200 reais galera, o que é um absurdo galera, um absurdo, é muito, 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 muito caro o jogo, é, para PC ele está 100 reais na Steam galera, lembrando que eu não estou ganhando nada com isso, estou fazendo propaganda do Mercado Livre, da Steam, nada disso galera, é, aqui tem um mapa, só que está em inglês, o nome dos local aqui, até isso, eles fizeram cagada, mas tudo bem, aqui está o segundo mapa, e é isso aí, só um libretinho aí, acompanhando o jogo aí, vamos colocar ele aqui de novo, é, aqui está o jogo, está o, opa, vou tentar tirar ele aqui, ó, como vocês podem ver aqui ó, é, é, PS4, tá, funcionou 17, mídia física, tá, zero quilômetro aí ó, zero quilômetro, vai refletir meu rosto aqui, então é isso aí, da hora, como vocês podem ver aí ó, show de bola aí, muito bonitinho aí, novinho aí galera, 200 pau galera, ainda o correio amassou tudo aqui, esfolou tudo no jogo aqui, o correio desgraçado, esse aqui ó, está meio esfoladinho aqui ó, aí ó, jogo novinho aí então, do Farm Simulator 17 para PS4, galera, é, confesso que me decepcionei um pouco com o jogo, eu esperava muito mais esse jogo, ainda mais no PS4 né, um videogame de última geração né, uma plataforma de última geração, me decepcionei um pouco mais, se vocês querem que eu faça uma análise no jogo, é, deixa nos comentários aqui embaixo, se vocês querem que eu faça uma análise, falando a verdade sobre o jogo, sobre o que eu acho sobre o jogo, vai ser meio pesado, porque eu jogo o Farm Simulator desde 2010, e nunca vi uma evolução no jogo, o jogo está sempre estagnado, assim, não é a mesma coisa, mas eu gosto muito, esse jogo é bem legal, um jogo bem top, bem legalzinho assim, só que ele está bem, bem fraco aí, bem fraco mesmo, é, então galera, me decepcionei bastante com esse jogo, o mapa número 1 do jogo é um, é muito ruim, é péssimo, é tudo asfalto, ninguém quer jogar um jogo de trator para andar no asfalto, o pessoal quer andar na terra, no barro, então assim, está bem feio, o jogo bem complicado mesmo, um jogo bem difícil, lembrando que é um jogo que eu gosto muito, mas daí, em compensação, eles compensaram no segundo mapa, no segundo mapa está bem legal, bem muito mais superior, muito mais legal no segundo mapa, é, só um convocar, é um nome meio esquisito galera, só um convocar, alguma coisa assim, o segundo mapa, é um nome meio esquisito, mas está bem, bem legal, o primeiro mapa está horrível, está um lixo, está muito escroto, eu até falaria por quê, mas, beleza então, bom galera, era apenas o inbox, já estou entrando em detalhes aqui do jogo, já estou entrando em, 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 em análise do jogo aqui, se vocês querem que eu faça uma análise, deixe nos comentários, então galera, espero que vocês tenham gostado, um vídeo bem rápido, um inbox bem rapidinho, só para mostrar para vocês o jogo aí, o Farmer Simulator 17 para o PS4 aí, para quem for comprar o jogo aí para o PS4, então é isso aqui que vai receber esse jogo aqui então galera, beleza galera, deixa nos comentários se vocês gostaram, é, esse aqui é um inbox também para convidar vocês para participar da nossa série aí, vou fazer uma série de Farmer Simulator 17 no PS4, então espero que vocês gostem, acompanhem, compartilhem esse vídeo aí com seus amigos, e nós tamo junto, e até a próxima!